Resolva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Estatua Cariguaí Abedrador e feiteiga Estatua Cariguaí Abedrador e feiteiga Embedrador e feiteiga Estatua Cariguaí Abedrador e feiteiga Estatua Cariguaí Abedrador e feiteiga Estatua Cariguaí Dota ai ai te dota ai te desi Istatua cariguei A bituatori foi tei gai Istatua cariguei A bituatori foi tei gai Istatua cariguei A bituatori foi tei gai A bituatori foi tei gai